Nesse mundo cheio de dinheiro e ambição E está mudando, sem querer se perdendo E nos caminhões e nuvens, já começam a chorar E a chuva cairá, neste mundo pequeno Outro dia eu sozinho num lugar que é bem tristonho Percebi que a esperança é um sonho Muita gente de lutar está cansada E não crê mais em nada e fogem deste mundo O mundo está mudando Sem querer se perdendo O céu está escurecendo Até começa a chorar E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno Outro dia eu sozinho num lugar que é bem tristonho Percebi que a esperança é um sonho Muita gente de lutar está cansada E não crê mais em nada e fogem deste mundo O mundo está mudando Sem querer se perdendo O céu está escurecendo Até começa a chorar E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno E a chuva cairá Sobre um mundo pequeno Legenda Adriana Zanotto